A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exatamente. Ou lá está, como há bocadinho explicava, de facto é representar Carregosa, não é? Sim, eu creio que também o mercado à moda antiga passa por isto, que é recriar-se continuamente e é tradição também este tipo de espontaneidade no mercado e então Carregosa fez-se representar dessa forma. Já agora perguntava à Sra. Presidente o que é que acha deste tipo de iniciativas? Eu acho muito bem, acho muito bem e acho que os intervenientes devem sempre, os participantes devem sempre apostar em recriar, reinventar, quanto mais se inovar, mais é atrativo. Não sei se concorda comigo ao dizer que no fundo é um bocadinho o passar do conhecimento antigo, digamos, e as tradições para os mais novos. Eu costumo dizer que isto não é uma viagem ao passado, é um recordar das memórias no presente que se pretende projetar para o futuro. Nós somos isto, isto é a nossa identidade. Sim, é uma forma de preservar a identidade e dos mais novos terem, digamos, pontos de referência relativamente ao seu passado. Sim, sim, isto é, isto é, mais do que as barraquinhas e com a comida, os produtos, é mesmo um desfile de memórias. Tal e qual. Muito obrigado Sr. Presidente. Agora falava um bocadinho com o José Pedro Santos. José Pedro, muito boa tarde, muito obrigado por estar em direto connosco. Muito boa tarde, toda a gente nos está a ouvir. Portanto, o trabalho do José Pedro tem a ver com a parte de restauro e também, peço desculpa. Tenho trabalhado como pintor autodidata no campo de representação mais clássica, de carista tradicional e realista, portanto no campo das belas artes. E quero agradecer o convite da Dra. Helena por estar aqui a apoiar, a representar a nossa freguesia. E aquilo que eu venho trazer é um pouco a tradição, trouxe duas telas, a tradição pictórica praticada no final do século XIX, até esse início do século XX, que também é aquilo que o mercado está a transmitir, não é? Estas tradições, este saber fazer também e que nos podemos procurar saber quem nós somos também, a partir dos nossos talentos, através deste redescobrir, destas tradições e destes valores antigos. Isso provavelmente também requer bastante trabalho de pesquisa, calculo eu. Sim, sim, horas e muita prática também, portanto é uma junção da teoria e da prática, portanto que resulta depois em um resultado positivo. Exatamente, e os resultados para já como é que têm sido? Quer dizer, vão sendo se calhar ao longo do tempo? Sim, portanto, já tenho-me dedicado há algum tempo, a par foi fazer a minha formação, conservação e restauro, que é uma área também que, carregosa, já está representada desde o século XIX. Posso relembrar o restauro da Sé Velha de Coimbra, que no final do século XIX teve um grande impacto, apesar de não estar muito estudado, é um tipo de restauro que foi precursor do restauro científico em Portugal e teve impacto no meio cultural da época e ao longo do século XX também se foi notando noutros trabalhos e, portanto, essa é aquilo que eu também me identifico e naturalmente está presente também nas nossas tradições e particularmente em carregosa. O que me apercebo de facto é algo que o José Pedro gosta mesmo bastante. Não sei se tem alguns projetos já para o futuro. No momento eu estou a trabalhar como pintor e conservador-restaurador. Eu trabalho sobretudo por encomendas e, em vista, tenho encomendas no norte do país e também tenho nos Açores, em particular numa igreja de Faial, onde tenho o trabalho mais presente numa igreja, onde tenho uma via sacra e duas telas de grandes dimensões, toda da minha autoria. Portanto, um percurso ainda de poucos anos, mas já um bom percurso. Sim, com o labor se faz, se vai tendo resultados positivos, espero que sim. Não sei se o José Pedro quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar uma última mensagem. Quero agradecer a iniciativa e a continuação desta iniciativa pelo Presidente da Câmara e a desejar tudo de bom neste seu mandato que ainda está a iniciar. Muito obrigado e muitas felicidades. Muito obrigado a eu. Sra. Presidente, não sei se quer também dizer mais alguma coisa ou acrescentar. Eu queria agradecer à Assisma pelas roupas. Nós viemos várias pessoas devidamente caracterizadas com as roupas da Assisma. Também trouxemos vários produtos da terra. Queria agradecer também a todas as padarias, a padaria de Carregosa, a padaria de Isagéns, aos talhos, que também nos arranjaram algumas coisas. Queria também agradecer à Associação de Tiamonde e queria também, trouxe aqui dois livros desta autora carregosense, que se chama Susana Silva, e que me ofereceu estes dois livros para vos entregar e, portanto, ao som dos tambores e o melhor está para vir. São dois livros da sua autoria. E agradecer também às pessoas que vieram connosco, ao Danças da Concertina, que andam aqui a animar e a animar-nos. E agradecer também a vocês por este bocadinho, que nos estão a permitir promover Carregosa. Obrigado, Sr. Presidente. Muitas felicidades e obrigado por estarem direto connosco. Obrigado eu. Adeus. Obrigado. 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 Obrigado.